E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos fazer o último vídeo pré-lançamento do álbum Funk Generation da Anitta, com algumas atualizações de novidades sobre a era. É, meninas, a Mona já mandou avisar que sim, tem performance chegando para promover o disco, tem também aí algumas outras coisas que estão acontecendo, como a própria Pitchfork, abrindo um espaço já dentro da sua coluna com o nome da Anitta, então, pelo jeito, a gente vai receber uma crítica do álbum vindo ali deles. Tem também a quantidade de tempo de duração das faixas que finalmente foi revelada e que, obviamente, está gerando um pouco de kikiki nas redes sociais e a gente vai comentar isso aí. Enfim, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui, além de alguns spoilerzinhos aí inéditos também. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, né? Vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal e já tem estampa inspirada pelo Funk Generation, tá? E outras também da Anitta, que com certeza vocês vão amar. O link fica fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo para você correr lá, adquirir uma para você e eu tenho certeza que você vai babar. Eu quero começar esse vídeo com uma afirmação sobre a Anitta que o Associated Press fez. Eles dizem, Anitta, indiscutivelmente, é a cantora pop global mais reconhecida do Brasil desde Astru de Gilberto, há 60 anos. Ela está prestes a lançar um novo álbum. Há muito tempo, ela almeja trazer sons brasileiros para o mercado mundial. E focar no funk é uma extensão desse desejo dela. Essa afirmação deu muito o que falar nas redes sociais, principalmente levando em consideração que Astru de Gilberto é a cantora de Garota de Ipanema, né, gente? Então, assim, ela é uma artista que já ganhou o Grammy, ela tem um impacto cultural muito grande. Comparar a Anitta a ela realmente deu o que falar. Bom, a primeira coisa que eu acho super importante da gente falar sobre essas novidades em relação ao álbum é a possibilidade, finalmente, do disco receber críticas que vão fazer com que ele chegue no Metacritic. A Pitchfork, que é bem controversa no aspecto das críticas em relação a álbuns de artista, abriu uma página já com o nome da Anitta e muitos estão especulando que eles finalmente vão falar sobre ela. Vale lembrar que o disco Versions of Me da Anitta recebeu críticas, mas não uma quantidade suficiente para entrar no Metacritic. E dessa vez, com um álbum de funk, pelo jeito, a gravadora e a Rebeca desceram o cheque aí para algumas reviews desse projeto começarem a circular. Principalmente porque a gente sabe o valor que uma crítica especializada tem também na comercialização de um álbum que vem de um estilo musical que não notoriamente é mainstream. Embora o funk brasileiro possa ter uma base de fãs bem dedicada aqui no Brasil e entre os entusiastas da música mundial também ele é sempre comentado, uma presença no Metacritic vai com certeza elevar a visibilidade desse tipo de gênero no cenário global. Críticas positivas que podem vir atreladas ao álbum da Anitta devem talvez atrair mais atenção também de ouvintes internacionais que não estejam tão familiarizados também com o funk brasileiro, que com certeza vai ajudar a expandir o alcance e a influência do gênero, além do público que já tradicionalmente escuta o funk. É bom lembrar que a Anitta está buscando diversos tipos diferentes de funk para incorporar no Funk Generation. É por isso que o disco tem esse título. Ela não vai fazer simplesmente apenas um jeito de se produzir funk. Ela vai mostrar a história do funk através desse álbum com canções vindas desse gênero com diferentes fórmulas. Os críticos ajudam, de certa forma, a contextualizar o álbum dentro do cenário cultural e social, fornecendo informações também bem valiosas que aprofundam também a compreensão das pessoas de fora sobre o gênero e os ouvintes. Críticas positivas ajudam a fornecer validação artística e o significado cultural do trabalho aumenta. Esse reconhecimento aumenta a confiança dos artistas e incentiva eles a continuar ultrapassando limites de gênero, levando mais inovação e criatividade a outros lugares. A gente sabe que as pontuações do Metacritic, por mais que muitas vezes elas são controversas, também existe o fato de que elas ajudam demais da conta a comercialização também do projeto. Muitas gravadoras usam as críticas especializadas para poder validar o projeto e mostrar que o que eles estão promovendo ali de fato tem um determinado valor e que as pessoas merecem dar atenção. Então pode ser que dessa vez, finalmente, os refrescos vêm nesse aspecto e a gente vai ver a Anitta promovendo isso de uma forma completamente diferente na sua carreira. Bom, bora falar um pouquinho das durações das faixas que gerou um pouco de controvérsia e também alguns novos spoilers aí. A música Lose Your Breath vai ter 2 minutos e 16. A música Grip vai ter apenas 1 minuto e 50, o que gerou um pouco de confusão entre os fãs, principalmente porque muitos esperavam que essa faixa fosse ser um pouco mais longa. Funk Rave nós já conhecemos e tem 2 minutos e 27. A música Fria vai ter 2 minutos e 7. A música Meme vai ter 2 minutos e 30. Love in Common vai ter 2 minutos e 29. A música Aceita vai ter 2 minutos e 7. Double Team é a música mais longa do álbum até então, com 3 minutos e 51. Savage Funk vai ter 1 minuto e 23. Joga pra Lua tem 2 minutos e 2. Cria de Favela tem 2 minutos e 57. Puta Cara tem 2 minutos e 2. Sabana Barra Down tem 1 minuto e 54. Aí tem 2 minutos e 37. E Mil Vezes 2 minutos e 34. A Anitta falou um pouquinho sobre a música Puta Cara e eu acho super interessante a gente falar um pouquinho sobre o comentário dela, porque esse comentário vai dar o que falar ainda. Como ele é bem recente, ele não chegou em tantos meios de comunicação, mas ele vai chegar e com toda certeza vai dar um kiki-kiki. Anitta afirma no promocional da música, Minha intenção com esse álbum e todas as letras de funk é principalmente mudar o significado da palavra puta e entender que somos sim vadias, mas mulheres independentes que trabalham e são donas das suas vidas. Ela ainda afirma que isso precisa ser ressignificado e que não literalmente deve ser interpretado dessa forma. A música Cria de Favela, na verdade, também é uma outra música do álbum que ela vai ter duas canções diferentes dentro dela. A música Cria de Favela e também a outra parte que é Booty Dancer. Como a Anitta publicou um pedacinho de Booty Dancer, né, é bom a gente entender que Cria de Favela não literalmente é uma canção, é mais uma espécie de introdução de beat e que a música mesmo é ali a Booty Dancer. Só que como essa música foi cortada do álbum, ela acabou entrando como meia canção, assim como a música Down. Sendo assim como Sabana, duas em uma. A música Sabana é uma música bem dark do projeto e eu acredito sim que é uma das músicas mais diferentes que a Anitta já fez na carreira dela. Inclusive me atrevo a dizer que essa talvez seja a música mais alternativa que a Anitta fez na carreira dela, ainda que sim faça muito sentido dentro da proposta do álbum. Eu acho que isso que vai ser um dos pontos que vai provavelmente surpreender as pessoas nas faixas mais diferentonas do Funk Generation, né? Pelo menos quando eu escutei Sabana, eu tive essa impressão de que é uma música que é bem contra a cultura do que a Anitta sempre vendeu pra gente. E é bom lembrar que essa música tem alguns elementos bem especiais como o próprio gênero funk. O Funk Generation também já está batendo alguns recordes. Por exemplo, ele é o primeiro álbum de um artista brasileiro a ultrapassar os 100 mil pré-saves no Spotify. Isso daí é um momento histórico, principalmente levando em consideração que é um disco de funk. O lançamento do álbum vai acontecer oficialmente após a meia-noite aqui no Brasil, assim também como nos fusos horários, vamos dizer assim, dos países aí, né? E eu acho muito importante também da gente entender que isso é legal porque faz com que todo mundo escute o álbum na hora certa e que o lançamento na Nova Zelândia não prejudique diretamente o ouvinte, principalmente porque aqui no Brasil a gente sabe que as pessoas adoram uma versãozinha da Nova Zelândia. Mas e o lançamento do álbum, hein? Como que a Anitta vai promover esse projeto? Simplesmente, ela vai fazer uma grande performance no American Music Awards Latin. Ela vai fazer uma performance quentíssima do seu novo single, Grip, assim também como a música Sabana, pela primeira vez, e também ela vai performar Double Team. Eu preciso dizer pra vocês que eu tô mais animado pra Grip e Sabana do que Double Team. Eu acho que não é novidade pra ninguém que eu não achei Double Team uma das músicas mais entusiasmantes da Anitta. Então essa canção aí meio que eu tô... Ah, entendi, então tá bom, ok. Tô mais focado mesmo em Grip, porque eu sei que ela é babilônica, né? Então assim, é isso. Bora esperar pra ver qual vai ser a reação das pessoas, né? Amanhã eu vou postar meu vídeo ouvindo as músicas, reagindo, aí eu vou comentar mais algumas coisas. E é isso aí, eu vou soltando aos pouquinhos as novidades pra vocês. Mas é isso, meninas. Tô super ansioso, tô doido pra poder ver como que as pessoas vão reagir em relação ao álbum. E é isso aí. Comenta a sua opinião que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí. Tchau!